O fato aconteceu na rua da Carioca, por volta de 8 horas da noite. Segundo informações de testemunhas, a mulher que dirigia o veículo percebeu quando o motor deu um estalo e a fumaça começou a sair. O fogo se espalhou pela frente do Corsa rapidamente, mas vizinhos conseguiram controlar as chamas. A gente teve que serrar a tranca, que o cabo de aço arrebentou, e com um extintor de pó químico seco, para não danificar mais o veículo, nós acabamos de extinguir as chamas. O corpo de bombeiros ainda passa algumas recomendações para estes casos. Se jogar água, pode danificar mais ainda o motor do veículo. E se abrir o capu de forma brusca, as chamas tendem a aumentar, porque entra o oxigênio e as chamas aumentam. Então tem que abrir parçalmente o capu e, se tiver populares para ajudar, utilizar o extintor de pó químico, que já acompanha no veículo, para eliminar o princípio do incêndio.